Fala com a gente, qual é? Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer mais um Who On The Cherry, dessa vez com o Red Velvet. Sim, vocês adoram esse vídeo. A gente já fez com tanta gente, BTS, EXO, BLACKPINK, TWICE. E de longe, o mais pedido por vocês até agora foi o do Red Velvet. E o mais difícil de fazer até agora, na minha opinião, assim, acho que na nossa, né? Foi muito complicado decidir. Muito mesmo. A gente não achava que ia ser tão complicado, porque elas são só cinco. Né? Mas foi muito foda. Só quando a gente assistiu, a gente falou, meu Deus, mas todo mundo brilhou nessa era. Aí assistiu a próxima, mas, meu Deus, mas todo mundo brilhou nessa era também. Exatamente. A gente ficou tentada a dar a era pra todo mundo diversas vezes. A gente tentou fazer o nosso melhor. Vale frisar que é a nossa... Opinião. A nossa opinião. Nossa, por favor. É importante, você tem todo o direito de discordar. E eu quero que você comente aqui embaixo, gente. Comenta se vocês discordarem. No amor, não vem dizer, nossa, que dá. Não acredito que vocês deram isso. Cara, não, não acredito em nada. A vida é nossa, a gente faz o que a gente quiser, o canal é nosso. Se você discordar, é só comentar abaixo. Nossa, gente, poderia ter sido pessoa tal. Mas, enfim, né? E explica os motivos de por que você acha e pronto. Sim, e seguimos em frente no amor, né, Revloves? Então, bora pro vídeo. Vem, 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 vem. Acho que essa era é das poucas que são absolutamente unânimes entre o fandom. A parte que a Wendy fala... Permanece como uma das linhas mais icônicas do Red Velvet e, sem sombra de dúvidas, a linha mais memorável da carreira da Wendy. Dona da era sem sombra de dúvidas. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O canal é de quem? É nosso, então vamos dar a era de Be Natural pra todo o Red Velvet sim, porque é impossível escolher só uma das meninas, sendo que todas elas brilham muito igualmente. E nos permitam dar destaque pro Taehyung também, porque quando ele chega com o rap dele, ele destrói. Além de que ele é meme no feno até hoje, então tá decidido, essa era vai pra todos eles e pronto. Era extremamente difícil de escolher, porque todas estão brilhando demais, até o cabelo delas e a roupa é extremamente parecido. Mas achamos que a suavidade da voz da Wendy faz ela ganhar um destaque e as expressões sociais dela durante a música são extremamente marcantes. Música O que dizer do rap icônico da Irene nessa música? É sério, é inesquecível, ela muda todo o flow da música e marca sua presença. E sua energia contagia todos que assistem MV. E além disso, a Irene e Laura é outro nível de beleza, né? Sem condições de lidar. Música Dobradinha de Irene, porque esses raps são simplesmente icônicos, não é mesmo? E acho que o rap de Dan Dan da Irene é sem sombra de dúvidas aquele em parte da música inteira. Ela brilha durante todo o MV e essa era permanece uma das mais icônicas da Irene, então ela leva. Música Nos permite eu dar um destaque para os visuais da Wendy nesse MV que são impecáveis. Mas, nada supera a voz doce e melodiosa da Surgi, que combina perfeitamente com a música. Essa música foi feita para ela cantar e ninguém consegue provar o contrário. Assista qualquer live stage dessa música que você vai se convencer. Música Era dificílima de escolher uma vencedora. Todas têm muito destaque. Mas acreditamos que a Irene com esse cabelo vermelho fogo permanece demais na mente de todo mundo que assiste a MV, né? Ela é um foco bem central durante o MV e foi nessa era que ela mostrou quanto ela é versátil e se dá bem com literalmente qualquer look. E a Irene Ruiva é sinônimo de perfeição. Ponto para ela. Música Essa era não tem como não ser da Surgi. Ela simplesmente toma a música para ela assim que ela abre a boca. Na verdade, assim que ela dá o primeiro passo de dança nos live stages, ela já conquista toda a era. Sem contar a energia que ela passa enquanto performa a música e no MV. É sério, essa era é toda dela. Música Outra era dificílima porque a Irene Loura é um destaque gigantesco na nossa opinião também. E a Happy Line também manda muito durante todo o MV. Mas a Joy Ruiva é um marco. Ela simplesmente viveu todo o conceito de Red Flavor com maestria. Portanto, a era dela. Música Dobradinha de Joy sim, porque o que dizer dela em Peekaboo? Se ela não se tornou sua bias wrecker nessa era, você tá vivendo errado. Nada é mais sexy que Joy em Peekaboo. Ela tem as roupas mais marcantes. Como esquecer do vestido de arco-íris, por exemplo. Além dela possuir diversos momentos icônicos do MV. Não tem como essa era não ir pra ela. Música Outra era extremamente icônica pra Red Velvet. Sem sombra de dúvidas, a música mais conhecida da carreira delas internacionalmente. E foi realmente um marco no K-pop. Mas assim que a Irene abre a música com seu icônico Música A gente já sabia que ela levaria essa era. Surge e Joy brilham muito também. Mas a Irene está simplesmente impecável. Mostrando que ela é a visual e centro perfeitos pra era de Bad Boy. Música Música Não dá. A presença dela é marcante no MV. Do momento que ela aparece da primeira vez até o final. Todas as suas linhas são icônicas. Ela está no meio da coreografia em momentos icônicos. Seu visual está icônico. Além de uma coisa que já foi mencionada aqui que é a sua energia. Por causa dela, a Surge combina tanto com os conceitos Red. É difícil transmitir uma energia tão bem quanto ela faz. Música 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 Essa era foi a vez da Máquine brilhar de novo. Ela está no centro da coreografia mostrando o quanto a dança dela melhorou e está impecável. E como ela é um ícone fashion, sem sombra de dúvidas os looks dela nessa era são os mais icônicos do MV. Sério, quem consegue esquecer ela de top esportivo com um blazer? Simplesmente uma deusa do estilo. Além de que toda a aura dela durante o MV representa bem o empoderamento que as meninas queriam passar nessa era. Ponto pra ela. Música Cara, não tem muito o que dizer pra justificar essa era ser da Wendy. Ela é responsável pelo início icônico da música. E sem contar os seus visuais. Ela ficou perfeita com o cabelo curto e ninguém pode negar isso. No momento que ela aparece pela primeira vez no MV, eu já sabia que não teria como olhar pra outra pessoa ali. E eu estava certa. Até hoje eu realmente só tenho olhos pra Wendy nessa era. Ela ainda é responsável pelo high note principal da música logo antes do último refrão. Sério, o Wendy de Zin Zalabin é incônica. Música Joy de Cropped, de saia pinçada verde, fazendo aquele high note perfeito, simplesmente salvou a indústria do K-pop. E cementou quem são as rainhas do conceito do verão. Red Velvet são as próprias donas do sol. E Park Sooyang leva a era umpa-umpa, sem sombra de dúvidas. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês concordaram, comenta aqui embaixo. Se vocês não concordam, comenta aí também. Sim, coloca quem leva a era de vocês. Uma por uma, a gente adora saber. Quando é namoro, a gente adora ler. A gente fica lá. Às vezes vocês conseguem até deixar a gente com dúvida com a explicação de vocês. Então é muito legal. Ainda mais com Red Velvet, que foi muito difícil de escolher. Então assim, é muito fácil vocês deixarem a gente com dúvida. Verdade, foi muito complicado. Mas a gente tentou fazer o nosso melhor. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal. Tudo de sempre, né, gente? Vai seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau!